As escolas municipais de Parnaíba estão com as matrículas abertas até o dia 25 de janeiro e com uma previsão de matricular mais de 20 mil alunos neste ano. Em 2018 foram matriculados 18.800 estudantes. A expectativa é que antes do dia 25 deste mês, toda a demanda tenha sido contemplada. Além disso, as matrículas estão sendo feitas por agendamento para evitar tumultos. Nós estamos tratando de forma diferente este ano. Para evitar essa questão de filas, o prefeito nos recomendou que o Pão Santo fizesse um agendamento com as pessoas para que elas não durmam na porta das escolas, para evitar esse transtorno. E que o atendimento seria garantido em todas as escolas do município e que a matrícula também vai ser garantida dependendo da capacidade de cada escola. Aquela escola que ultrapassasse o seu limite de matrículas, a gente vai estar tentando fazer ampliações. Parnaíba dispõe de 82 escolas, entre elas há as que passam por reformas para atender melhor. Outra possibilidade está na ampliação dos espaços, caso a demanda fique bem acima do esperado. O aumento está sendo muito grande. Eu acho que devido à qualidade do ensino que nós estamos ofertando, ofertamos ano passado, 2018, as escolas estão sendo reformadas. Já são mais de 50 escolas reformadas em dois anos e carteiras novas, fardamento, ônibus escolar, tudo isso a merenda. E tudo isso eu acho que é um atrativo a mais para trazer os alunos para a escola do município. E nós estamos trabalhando para dar tranquilidade às famílias que têm seus filhos e que querem matricular na rede municipal. Este ano, 2019, estão sendo ofertadas mais 5 mil vagas. Apesar de um prazo limite de 25 de janeiro, as matrículas estão adiantadas. É preciso que no ato da matrícula seja disponibilizado uma foto 3x4 e cópias do cartão de vacina em caso de educação infantil, cartão do SUS, comprovante de residência, CPF e RG dos responsáveis ou os pais, declaração ou transferência para ensino fundamental. Há vagas ainda na educação de jovens e adultos. As matrículas são na semana de 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas de segunda à sexta-feira.